Eu estou aqui com essa senhora que é moradora aqui do Palmeirinha, aqui na cidade de Pedreiras, procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrências. Ela preferiu não ser identificada até por questão de segurança. Eu vou conversar com ela aqui para tentar entender o porquê desse boletim que ela veio registrar. Você procura a delegacia aqui na manhã desta quinta-feira, por qual motivo? Porque tem um rapaz invadindo a minha casa, né? Ele está pulando o muro, não é a primeira vez que ele invade, também já soube por vizinhos, por terceiros, porque ele entrou várias vezes nos quintais por lá e disse que ele já é acostumado a entrar. E como lá está em reforma, lá tem material de construção, tem ferramentas que meu esposo deixa lá. E aí a gente já quer prevenir, porque não se sabe. Até agora não assumiu nada. Segundo as informações e o que aconteceu ontem, que meu esposo chegou lá meio-dia e encontrou ele lá dentro do quintal, né? Aí ele estava em cima do pé de manga, tirando o manga. Mas aí começa por uma manga, né? E aí você me falou aqui que não é a primeira vez que ele entra lá no seu quintal. Não é a primeira vez, não é a primeira vez. Ele já é acostumado a entrar lá. Inclusive, ontem à noite, a gente esteve lá até 11 horas da noite. Quando a gente saiu de lá, aí meu esposo varreu o chão, né? Para ver se ficava alguma outra pegada fora nossa que já estava lá. Ele varreu todinho. E hoje pela manhã ele foi lá e tinha a pegada dele. Da porta da cozinha, como está aberto, que a gente está reformando lá, da porta da cozinha até a porta do quarto, tinha a pegada dele. Ele já chegou a subtrair algum pertence de vocês lá? Não. Não subtraiu pertence de valor, não. Só fruta mesmo, a manga do pé. Mas aí, se não cortar agora que ele está roubando manga, daqui a pouco ele vai querer entrar dentro da minha casa e roubar outra coisa de mais valor. E aí me parece que além do quintal de vocês lá, ele está entrando em outros quintais. Mas os vizinhos até então não vieram registrar o boletim. É. Segundo o que a gente está sabendo, é isso. Ele entra em outros quintais lá, mas ninguém teve coragem de vir denunciar. E o que você espera que aconteça a partir dessa vinda de vocês aqui na delegacia? Olha, eu espero que a polícia entre com providência, né? Dê um alerta, comunique a ele, para ele parar, alguma coisa. Está acontecendo aqui no bairro Palmeirinha, é isso? É, aqui na rua da Palmeirinha. Vocês não conhecem lá o indivíduo? Não, só por nomes assim que eu ouvi falar. Fisicamente eu não conheço. Pessoalmente eu não conheço.